O Rio de Janeiro é um arco acostumado a Emissoróis. Lembra que o cara está fazendo a Francia do Namor, que é o Rio de Janeiro. Por isso que há mais a maravilha do Brasil, que o pão de açúcar e o... É. Dá um zoom lá, vai se dar. Cidade maravilhosa. Marca o aeroporto lá.